O funcionário de empresa terceirizada do metrô, cara, foi atropelado por um trem na noite desse último sábado. Isso aconteceu aonde? Na estação Taguatinga Sul. O vigilante, cara, de 49 anos de idade, ele foi atendido pelo corpo de segurança ali da empresa e pelos bombeiros também. Em seguida, ele foi levado para o Hospital Regional de Taguatinga, viu? Segundo a companhia, gente, o acidente está sendo investigado aí, tudo o apoio está sendo dado ao funcionário, viu? Não foi informado como é que esse acidente aconteceu, ainda não, graças a Deus, ele está vivo, tá bom?